E aí pessoal, hoje vou gravar o jogo Roads of Survival É um jogo muito legal Dá pra jogar com até 120 jogadores E é de sobrevivência Pra quem conhece já O Bug B Ele é bem parecido Tem também o Free Fire Que é um jogo pra Android e iOS Esse jogo, eu tô jogando no PC Mas dá pra jogar ele no Android também No iOS Sem problemas em rede Então, dá pra jogar com amigos Inclusive, eu já vinha jogando o Free Fire No celular e eu fiquei sabendo que tem essa versão pra PC desse jogo Então, aqui é o Lobby, né? Então a gente tá só aguardando começar a partida propriamente dita Então, tem alguns segundos aí até a gente conectar E começa de fato A gente fica aqui só brincando aqui com algumas armas Pode dar soco aqui Pronto Aí a gente fica nesse avião, né? E esse avião Ele tá sobrevoando uma ilha E essa ilha vai ser o lugar onde a gente vai jogar A gente vai ser... A gente vai pular aqui do avião, né? E a gente pode escolher um ponto pra cair No caso, uma marcação, né? Que a gente pode fazer aqui no mapa Exatamente pra gente se guiar na hora de pular Aí eu vou colocar aqui esse ponto E aí eu posso me guiar Quando tiver caindo pra acertar mais ou menos aí Então aqui eu vou olhar aqui na bolsa lá Aqui em cima Então eu tô vendo aqui que tô na reta mais ou menos De onde eu planejei cair Pronto, aí agora é só esperar aqui A gente pode controlar também essa queda Pode ser uma queda mais rápida ou mais devagar Eu caí um pouco longe aqui De onde eu queria, mas... Não tem muita coisa aqui Já o retiro aqui Deixa eu ter jeito de tirar daqui Esse jogo como tem 120 jogadores Então é bem diferente do Free Fire, por exemplo Que só tem 50 no mapa Aqui tem 120 Então a chance de bater de frente com algum adversário muito grande Então aqui eu vou pegar logo Eu achei um capacete legal aqui E aqui você pode abrir a porta No Free Fire não tem isso Todas as portas são todas abertas E o gráfico é muito melhor do que o Free Fire É porque aqui é PC também É porque aqui é PC também, né Vou pegar aqui umas armas Pronto, já achei uma arma legal Aí no mapa tem muitas coisas espalhadas Tem armas, munição Tem mochilas Já achei aqui uma mochila E dá pra ver aqui Tem alguns lugares que tem muitas coisas legais Tô vendo um tiro aí Não sei de onde tá vendo esse tiro Mas tá tendo um tiro tail aí Ah, tem um cara ali em cima Tentar acertar nele aqui Ele até agora não me viu Ah, agora me viu Nossa, caramba Já morri Mal começou o jogo, já morri Vamos tentar de novo agora Ok, 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 ok Vamos lá Vamos tentar aqui mais uma vez Então esse jogo, como falei, instalei hoje, né Ele é bem leve Tem apenas 1.2 gigas Você pode acessar o site, né Que apareceu ali Loads of Survival Game.com E baixar Muito legal Os gráficos não são assim tão excelentes como Jogos de primeira pessoa Já consagrados, né Mas é bem interessante Tem carros, né Você pode usar E aqui é o lobby, né Como eu já falei A gente fica aqui só brincando, né Brincando de atirar Mas não acontece nada Mas o jogo em si Vai começar daqui a pouco É só aguardar aqui Enquanto carrega Pronto, vai iniciar Ok, vamos escolher aqui o lugar onde eu vou soltar Vou tentar um lugar mais longe E aqui do lado parece integrado E o número descendo Acho que deve ser a quantidade de jogadores que ainda estão no avião Eu acho Então vai descendo A medida que o pessoal vai caindo Vai mostrando Quantos tem Dentro do avião Então A probabilidade de Bater de frente com alguém Aqui nesse lado do mapa, né Ou seja, no final do curso do avião É menor, então Acho que vai ser legal Vou tentar cair bem rápido Exatamente para ganhar tempo Pegar logo as armas E ficar pronto para o combate Acho que agora Eu vou cair no lugar melhorzinho Porque ali tem muitos jogadores já Eu já estou ouvindo tiro aqui, viu É possível que já tenha gente aqui Atirando Então agora aqui Vê se eu acho alguma coisa Vou pegar logo a pistola Munição Ok Carregar aqui Fechar essa porta Aqui Machina Não tem que ser rápido aqui Estou vendo tiro já Será que tem alguém ali fora Ok É só um rifle Adição Pegar o rifle Carregar Tem que ficar Desperto aqui Porque tem gente lá fora Estou não sei onde Eu acho que tem gente lá fora Estava tirando Não sei se ainda estão lá Tenho que ter cuidado aqui Nessa saída Esse jogo Ele tem uma particularidade Com esses estilos Eu acho Que tem uma zona segura Então É o jogo O mapa vai ficando Com a zona segura Que é um círculo Então essa zona segura Vai diminuindo Então À medida que vai diminuindo A gente vai ter que O jogo 2 vai ficando mais perto No caso Quem não ficar na zona segura Morre Vai perdendo o life Então Tem que ficar na zona segura Então ali Está aparecendo no mapa 2 minutos e 30 Para que a zona segura Apareça Então a gente pode Ficar se preocupado Por enquanto Tem um carro ali Estou ouvindo Um barulho de motor Não sei se é um carro Agora apareceu Na verdade já apareceu A zona segura 2 minutos e poucos É para a zona segura Diminuir Então eu estou dentro da zona Então Estou tranquilo Estou seguro Por enquanto Não tem ninguém aqui fora Não tem mais nada Interessante O bom é que o jogo é tudo em português Tem uma panela que eu achei Essa panela serve para proteger Um pouquinho Talvez eu acho Para proteger de tígicos E também serve como arma Olha só ali Pessoal Vamos lá Vamos lá Já era Já era Tá coado ali Dentro da árvore Tá atirando também E eu tô meio torto Agora acertei Aí o cara foi embora Sumiu Fugiu Tá escondido Dentro da árvore Ah tá ali ainda E caramba Isso Consegui matar um Até que enfim Vamos lá pegar as coisas Que ele deixou para trás Você pode pegar ali Tem um Aparece um cubo ali É Azul Que fica brilhando Então Aí tem umas coisas Que dá para pegar Desse Não está aparecendo Porque não está aparecendo Nada aqui Tem que apertar com a tecla Algum botão Não sei Onde eu Tô meio passando Aqui Isso É Não está aparecendo Agora apareceu Aqui É É Isso mesmo Pronto Ele só tem energético Tem o molotov Tem a escopeta Vamos tirar A espécie de cabra Amador Dível Beleza Não sei o que a gente Foi escolher Desse daqui Não sei qual é o melhor Fica com o meu mesmo Estou com a 12 E um rifle Por causa da escopeta Que o pessoal Chega Ok Tem nada aqui Já estava Já tem entrada aqui Eu acho Tem algumas coisas Aqui Mochila nível 1 Já tem a nível 2 Ou 3 Eu acho Eu não sei o que é Esse Desenho na porta Significa alguma coisa Que eu não sei Ok ok Não tem mais nada aqui Vamos embora Tem que ter muito cuidado Porque Naquele outro jogo Eu morri fácil Preciso arrumar um capacete logo Acho que foi headshot Naquela vez Porque eu não estava Eu estava com o live topado Quase Compensador de GIF O que é isso Compensador de GIF Vou pegar Não sei pra que serve Mas eu vou pegar Essa mesmo Tem umas placas ali Que não dá pra entender Nada Não sei o que significa Onde é que eu estou Eu estou dentro da zona Segura Vamos andar aqui Vamos ver se a gente Ia achar alguém Desprevenido Não tem alguém ali Ele está atirando também Só vê o sangue rolando ali Ronto Matei mais um Olha só De longe Sem a mira Sem aquela mirazinha Telescópica Enquanto isso Está caindo ali Um paraquedas ali Com os suplementos Carregando logo aqui Olha só Olha só O que ele tinha Legal Muita coisa Legal Tem o capacete Estou precisando Kit Médico Energético Muito bom Vamos Só tem um monte De coisa Aqui na mesa Molotov Eu nunca usei Esse molotov Não sei nem Como é que eu vou usar Tem um carrinho Aqui Que parece Aqueles motos Que é um carro Muito louco Peguei outro rifle Aqui Deve ser bem legalzinho Ia sair um fogo No escape Estranho Tem panela Aqui Essas casas São bem parecidas Supressor Riva Nada bem interessante Aqui Tem um cara correndo ali Pegar aqui Pegar essa outra janela Ver se a gente consegue Acertar Olha lá Eu não sei nem De onde o tiro Veio Já era Mais um pra conta Quando ele foi pensar Imagina Eu já tinha morrido Ver se tem mais alguém Com ele Acho que não Tem mais ninguém Aqui Alguém aqui Na frente Se tem alguém Andando por aqui Acho que não Tá tranquilo Olha só Mais um ali Mais um 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 Já são Quatro Deixa eu ver Quanto Quanto Faltam Tem Quarenta e sete Jogadores Eu acho Estão Vivos Ainda Do cento e vinte Do Ah não Vinte e quatro Melhor dizer Tem vinte e quatro Jogadores Só No mapa Do cento e vinte Amador Muito bom Estava com a um Embalho de uma moto Acho Ou um carro Fica esperto aqui Onde é que está? Então tira de mim Caramba Anço Mais um cinco Agora Vou ter que usar Um Kit médico Aqui É só Legal Um monte de coisa Que ela tinha Um monte de milhas Tem que usar O kit médico Para sarar Como é que usa Como é que usa O kit médico Aqui nesse jogo Deixa eu ver Tô quase morrendo Agora estou bem equipado Mochila boa Armadura legal Capacete bom Isso aí Como é que usa o kit médico Deixa eu ver Onde é que eu acho As teclas dele Achei aqui Tecla oito Legal Tem mais Vamos usar logo Fica logo 100% Ele faz como se tivesse Botando uma atadura Em si próprio Cadê eu preciso Eu não vou usar Deixa eu ver Aqui Tem um Tem vários Kits médicos Aqui Melhor usar logo Tudo Cadê Deixa eu ficar aqui Numa pedra Aqui Só tem Dezessete Restantes Vamos usar logo Esse outro kit médico Logo aqui Porque aí já Fico 100% Vamos usar Algum outro Tem vários ainda Pronto Acho que agora Já acabou Acabaram meus Kits médicos Correr aqui Meio que Concorado Para não Chamar muita atenção A zona segura Está ali Ainda Tem que correr Ver se eu Chamei aqui Não vou ter tempo De entrar nessa casa Tenho que passar direto A zona segura Está aqui Na frente Dá para se esconder Aqui na vegetação Fica mais Oculto Um minuto Para a zona Começar a fechar Acho que dá para Ficar mais tranquilo Aqui Já estou perto Pronto Pronto Cheguei na zona segura Tem alguém tirando aqui Eu sei que Onde é que está Essa pessoa Esteja alguém por aqui Não tem ninguém Pode eu vou agora Subir aqui Ou fico aqui Na borda da zona Tem alguém tirando aqui Não sei onde Descobri Descobri agora Vamos lá Tem uma pirâmide ali Muito louco Deve ter alguém por lá Ele faz tipo GTA Ele se inclina A pirâmide some Quando dá O zoom A minha armadura Está quase Nas últimas Tem alguém de carro Que está andando por aí Um emoto Eu não sei Estou meio sem saber o que fazer Por aqui Não sei se eu Prossiga Só fico aqui Não sei se eu desço Estou vendo nada aqui Ninguém Está muito estranho isso Estou dentro da zona Olha só Tem alguém tirando Vamos andar por aqui Descer O zoom está diminuindo mais ainda Não sei se eu Escondi Escondi as árvores Aqui Ver se dá para me proteger Olha o carro ali Droga Está atirando em mim Onde é que está? Onde é que está? Estou vendo Droga Os tiros estão passando Estão passando bem perto Acertaram Está ali Caramba A minha armadura Já foi embora Vou usar meus quintos médicos Logo Quanto eu posso Estou atirando aqui Estou acertando as árvores Estou acertando Estou acertando a árvore Estou acertando os tiros dele Não sei quantos são Só tem 7 restantes no mapa Estou acertando a árvore Estou 120 E agora, o que que eu faço? Tomar uma rede boa aqui Fui embora, onde é que foi? Pra onde é que foram? Ih caramba! Droga, onde é que está? Onde é que está essa pessoa? Devo sair daqui Caramba, está apertando o jogo mesmo Não sei, onde é que estão? Droga Acho que foi na cabeça, o cara estava com a Sniper Cara, o 7 do 120 foi bom 5 abates Muito legal, isso aí pessoal, muito bom jogar com vocês Espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram, dá um like no vídeo E se inscreve para saber as novidades do canal da ASMR Um grande abraço e até o próximo Tchau Tchau, tchau, tchau